Hoje a gente tem, como a gente falou, na rede privada 90% de cesarianas, a maior parte delas agendadas, e a gente sabe que não é um desejo da mulher ter essa cesariana agendada, né? Mesmo aquelas que têm muito medo do parto normal, elas falam na real possibilidade de, no mínimo, entrar em trabalho de parto ou romper bolso, alguma coisa nesse sentido. Então, observem os sinais, né? Conversem, o momento de falar de parto no consultório médico é na primeira consulta. Então, como é que vai ser essa assistência? Como é que vai ser no dia? O que ele pensa do parto normal? Sobre episiotomia, sobre ocitocina, sobre o tempo de duração do trabalho de parto, o que ele pensa sobre as doulas, né? Conversa com a secretária, conversa com outras pacientes que estão na espera desse atendimento. Veja a questão da marcação dos horários. É um médico, normalmente quem assiste partos normais, tá sempre remarcando consulta porque bebês não escolhem horas. Então, com base nisso, é que você vai saber se você vai ter o seu sonho atendido ou vai acabar caindo numa falsa indicação de cesariana. E no momento em que a gente tem um termo que chama geofofofinho, né? O ginecologista obstetra fofinho, porque, geralmente, é muita graça, muito cuidado, até que chega na última consulta, lá com 39 semanas, e fala, então, aconteceu isso e isso, a gente vai ter que ir pra cesariana. Ninguém fala de cesariana de cara assim, porque a gente sabe que a mulher não é tão... Ela vai ter esse medo inicial, né? Então, preste atenção pra não cair numa frustração muito grande. Tem uma dica que eu dou às vezes, tem alguns blogs de doulas, inclusive, que é você jogar no Google aí, deixa eu descobrir se meu G.O. é cesarista. Tem lá 10 dicas pra você perguntar para o obstetra. Tem mais de um blog que eu já vi com isso aí, e é uma coisa bem legal. Mas, assim, a primeira coisa que eu já falo é quando o médico fala, olha, ah, não, depois a gente conversa sobre parto. Só essa primeira fala, você já desconfia, porque eu acho que a gente tem que conversar de parto com as crianças na escola. Quanto mais que uma mulher que já tá grávida e que tá sentada na frente do médico obstetra pra falar disso, né? Então, é lamentável. Você fala, ah, depois a gente fala. E esse depois nunca chega, e o parto chega antes da hora de falar desse assunto, né? Então, realmente é lamentável. No dia que eu descobri...